Eu estreiei um quadro novo chamado O Que A Gente Não Gosta. E esse quadro tem surpreendido o país, porque é cada coisa que eu escuto. Por exemplo, alguém aqui não gosta de alguma coisa que queira se manifestar? Você entra e começa o show pra aquecer? Você não gosta de quê? Do namorado? Cadê seu namorado? Nem tem. Ué! Como é que você não gosta de uma coisa que você não tem? Já não gosta é pra não ter. Ah! Vamos começar a não gostar de dinheiro pra ver se aparece, né? Alguém não gosta? Mas alguém aqui que não gosta? Ah, não gosta de quê, nego? Da língua não binária? Da língua não binária? Ah, do Todes? É uma putaria do cara isso, né? E você cancelar qualquer hora, porque não dá. Ah, eu Todes não, né? Ah, eu me identifico como, não sei o quê. Afonso. Eu me considero um alemão, eu não sou daqui. Me processo na Alemanha, caralho. Você se enxerga como você quer. Por exemplo, eu me enxergo com uma pica de um metro. Ai, tem quem falar que meu pau é pequeno. Vai se foder, não. Pé um metro e meio. E eu quero que gema quando eu botar isso. Não aguento a perda. Isso. Vocês são péssimos. É vocês que me dão munição. Mas alguém não gosta de alguma coisa? A Alemanha não gosta de quê? Os caras que pedem pela carro na rua? Qual carro que é o teu? Pera aí. O cara tá indignado assim. Ele não gosta de guardador de carro. Qual carro que é o teu, nego? Oi? Nissan Tida. Tu acha que o cara vai arriscar a vida dele? Guardador de carro, né? Põe pra atenção. No Nissan Tida. Tu acha que o cara tem um Nissan Tida? Ele vai dar quanto em caixinha pro guardador de carro? Tu acha que ele vai dar quanto? Dois real. E pediu o troco aí, então. Nissan Tida. O cara pau no cu. Já cuidei de carro na rua. Já cuidei. Já cuidei de carro na rua. Já fui. É verdade. Já fui guardador de carro lá. Anos atrás. Lá em uma balada lá em Curitiba. Chamada Rodeio. E eu cuidava de carro lá na madrugada. E tinha pessoas que chegavam com um determinado carro. Que eu nem cobrava. Eu dava uma ajuda. O cara chegou de Peugeot. Não, Peugeot. Caralho. O cara chegou de Peugeot 200. Maré. Não, maré. Eu dava um abraço. Deus abençoe o senhor. Quando você quer. Eu falo. Não, nada não. Deixa quieto. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Quem não gosta? Você não gosta de quê? Não. Gruta Azul. Perigosíssimo. É muito longo. Já foi na Gruta Azul? A sua esposa do lado? A senhora sabe o que é a Gruta Azul, minha senhora? A senhora sabe, não? É um pet shop. Já foi na Gruta Azul, né, filho da mãe? Já foi, né? É um pet shop. Moçando, você entra nesse pet shop chamado Gruta Azul. E a cerveja lá é 30 reais. O cheiro de buceta do caralho, assim. Calma nada. Ela sabe o que é que é. Gruta Azul. Ela sabe os tarados aqui. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Que não goste? Que ele se manifestar para a gente ter aquecido no choro. Lá não gosta de quem lá em cima? Pode, pode ter ele. Calma aí. Mas eu acho que a pessoa... Tá, ok. Que tipo você torce? Ó, o cara que tava guardando o carro, vem aqui pra dentro. Teu tinta não tá mais seguro, não, velho. Se fodeu, cara. Se fodeu. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Cara que não gosta de quê? Você não gosta de atraso. Você trabalha em quê, irmão? Você tem um restaurante. O hambúrguer que eu vou comer é do restaurante. E você não gosta de atraso. Seu restaurante nunca atrasa os pedidos. Às vezes atrasa. Às vezes atrasa, né? Olha que filha da puta, né? O cara atrasa e vai em cima do pedido. Não gostamos de atraso. E, cara, o povo não gosta e faz o que não gosta, né, cara? Mas alguém não gosta de alguma coisa? A mulher negar o cruzo. De quem? A mulher negar o cruzo. Que a mulher... Negar. 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 Negar o cruza. O cruzo. O cruzo é o coito, né? Por favor, gente. Nós vamos se classificar. Você chega pra mulher e fala Vamos dar um cruzo. Ela tá certíssima, né, cara? Vamos dar um cruzo. Não pode ser casado? Ah, agora é graças a Deus, né, Paulo? Em casa você tem que fazer amor. Em casa é fazer amor. Amor, vamos fazer amor. Gotoso. Chupe primeiro. Tem que chupar primeiro. Tem que se foder. É. Não vê. Porque a foda do casado, já se você sabe, a foda do casado é programada. A foda do casado, tem que tomar banho antes. É. Porra, a mulher se agita daquele jeitinho que ela gosta. Ela só gosta assim. Ela tem que cozar primeiro. Aí depois faz tudo esse negócio. Aí tem que tomar banho de novo. Porra, aí tomar banho de novo. Porque pra nós mulheres tem que... Pra vocês, mulheres. Eu me identifico. Se eu quiser que eu tenho uma bolseda. E aí, o que que tem? Eu tenho com clitorão, bem grandão, assim. De um metro e meio de clitor. Enfim, eu até me perdi. Só consigo. Não, mas é. Porque pra mulher, você tem que fazer o que ela quer. Ela vai dar pra nós. Tem que fazer o que ela quer. Do jeito que ela quer. Não sei o que. E porque... Deve ser chato pra caralho. Não. Tipo assim, os caras falam. Quem não é casado. Quem é casado. Transa pouco. Mas imagina pra mulher dar pra gente, dar pra gente, pro mesmo cara. O senhor tá casado há quanto tempo, senhor? Um ano, casado. Ela tá um ano dando pra um piscinho. Ó, um ano. Vendo o mesmo pinto o véio todo. Todo dia chupando aquela rola mole, velho. Pra ela deve ser triste também. Pra ela deve ser péssimo também. É, não é? Oh, coisa triste. Não, ele fala da onda é ruim a moeda. Não, é não. Mais alguém não gosta de alguma coisa? Vamos começar o show. É isso. Ela não gosta de quê? Aquele funcionário baba-ovo da gerente. Baba-ovo de quem? Da gerente. Da empresa. Da empresa. O funcionário puxa saco. O funcionário puxa saco. O que é isso? O trabalho de quê? O que? O estoquista. É o quê? O estoquista. O estoca. O estoquista tem contato com a gerente? E puxa o saco da gerente? Não entendi. E puxa o saco da gerente. Não, qualquer funcionário puxa o saco do gerente. É. Inclusive o cara do estoque, não? E foda, é foda, é foda. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Mas alguém não gosta? Aqui não gosta de quê? Ciúme que a mulher tem. Ciúme que a mulher tem? A mãe tem ciúme de tu? Deixa eu olhar pra tua cara. Pera aí. Pera aí. Como é que você tá nele? Tudo bem? Tudo certo? Obrigada, senhora. A senhora tem ciúme dele? Um pouco. Levanta um pouquinho, por isso. Pode levar. Não, deixa eu levantar. Tira o boné. Dá uma volta assim. Gente, sendo sincero. Vou aceitar. Precisa ter ciúme? Precisa não. Vou ficar tranquila. Tranquila. Não, ninguém quer sair, não. A senhora vai ficar de buenas. Puta que... Ah, muito bom. Eu gosto disso, cara. Eu acho muito legal. Eu sempre tiro foto das pessoas. Atendo todo mundo. Isso é legal. Eu sempre atendo todo mundo. E aí estão uns casal. Desprovidos de beleza. E aí eu vou tirar foto de um cara aqui. E a mulher aqui, entendeu? Aí o cara sempre chega pra mim e falou. Você lá. Mas aperta a minha mulher, não. Eu olho pra mulher do cara. Dá vontade de falar. Rapaz. Pode ficar tranquilo, irmão. Que autoestima do caralho é essa que você tem? O cara perdeu a mulher pratica. Não é foda, hein? Não entendi. O cara que tem ciúme... É foda, não é foda. É foda, não 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 é foda. É foda, não é foda, não é foda. É foda, não é foda. Legenda por Sônia Ruberti